Fred Mercury cantando Alejandro da Lady Gaga. Aparcíu, Aparcíu. Agora calma que vai vir a parte senhora. Aparcetelo a Pichoi. Aparcetelo a Pichoi. Aparcetelo a Pichoi. Aparcetelo a Pichoi. Agora, agora vai. Tocamane, tocamane. Alejandro. Alocha-me, Alocha-me. Fernando. Aparcíu, a mano tantos me contigo, le. Tocamane, 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 Roberto, Ale, Alejandro, Ale, Alejandro. Era para você essa música aí. Que música incrível. É anônimo, é anônimo. Tem mó para cantar um Fred Mercury. É, cantou. Para a polícia, já estou amado, já estou amado.